Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mancela Pontes aqui, mano. Hoje dia 18 de fevereiro de 2020, né galera? E atualizou aqui o Free Fire, mano. E olha só o que chegou, mano. A farra dos tokens. Hoje, dia 18 de janeiro. Agora são meia-noite e oito minutinhos, tá? E voltou aqui, ó. Olha só a novidade nesse banner, cara. A gente já tinha visto isso ontem, esse banner. Mas hoje chegou já definitivo, né? Que é onde você vai poder trocar aí os seus tokens, tá? Você vai trocar aí, ó, pelas skins aqui, pelo Pet Panda, 10 Ticket e a Diamante Royale, 15 Ticket e... Só que claro, né? Você não vai conseguir pegar tudo, né? A galera ainda não é besta de deixar tudo isso aqui de graça. Então você vai poder ter que escolher entre um e outro, né? Então galera, já deixa o like aí no vídeo pra estar ajudando a gente, beleza? Se não for inscrito, se inscreve e ativa as notificações. Vamos clicar aqui. Outra coisa bacana que tá aqui nesse banner, Que é a volta do modo Redenção, cara. Tá de volta. E hoje também é o dia de resgatar os 30 tokens do jogo. Vamos clicar aqui, ó. Tá aqui a troca, né? Você pode trocar aqui 10 Ticket e Diamante por 60. Tá vendo aqui, ó? 60 bolinhas. Lembrando, se você trocar isso aqui, só é uma vez. E você já vai gastar 60, ou seja, vai sobrar 10. Com 30 que você vai resgatar no e-mail, vai dar 40. Então, você ainda pode resgatar aqui o voucher... A voucher não, né mano? O Ticket e Arma Royale. 10 Ticket e Diamante e 10 Ticket e Arma Royale. Ou 20 fragmentos de cubo e o Ticket e Diamante. Ou ainda você pode pegar aqui o Ticket e Diamante e escolher essas caixas aqui que custam 10 Dima. Cada 10 bolinhas, né? Cada caixa dessa aqui. Aqui tem o itens da praia. Tem essa aqui que é o loot de verão, que é a feminina, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Vamos ver aqui. Tem fragmentos, fragmentos. O Easy B, que é aquela opçãozinha lá do Panda. Tem o próprio Panda aqui por 50 e 30, da 80, né? E também tem esse bonézinho aqui, caso você queira pegar ele. Se você não conseguir pegar ele aqui na caixa, ó. O que é que tem ele aqui na caixa, né mano? Por aqui por 10 diamantes, você pode pegar ele por 10 bolinhas. Você pode pegar ele aqui dentro da caixa. Você vai ganhar 5 caixas, né? Mas também pode ganhar ele temporário. E aqui não. Aqui é ele mesmo fixo, tá? Se você quiser ganhar ele mesmo direto, só você jogar aqui e 30 diamantes, né? Vamos fechar aqui. Vamos ver o que tem mais diferente que chegou aqui, mano. Hoje, cara, olha esse desconto, mano, no Sorte Royale. Aqui a garia não viu as preços de muita gente que estava pedindo, né, mano? 90% de desconto no Sorte Royale. Incluindo o Royale especial do Dino, mano. Olha só como é que está aqui os preços, cara. Ficou muito da hora. Ó, o diamante Royale é porque eu tenho 4, mano. Mas ele está com desconto. Tanto que 10 giros seria 800. Está por 400, cara. Olha só, 50% de desconto aqui. No ouro Royale, não dá para mim ver porque o ouro Royale... Ah, tá. É só aqui. Aí aqui, ó. Era 50 diamantes. Agora está por 25. 50% também de desconto. Metade do preço para você tentar conseguir pegar aqui, ó. A Scar... Olha, mano. Essa Scar é muito bonita, velho. A Scar Dragão Dourada, velho. Então, tá, hein? 25 diamantes ou 250 a 10 giros, né, mano? Para você tentar pegar. E o Royale do Dino, que era 60 diamantes. Agora está por 30 também. 50% também. Então, agora é a chance de pegar aqui. Eu vou tentar depois. Vou ver se eu consigo pegar ele. Vou virar aqui umas 10 vezes de 135. Vou tentar pegar pelo menos um, cara. Né? Eu só estou com o Dino. Vou ver se consigo pegar aquele, pelo menos aquele primeiro. E na incubadora normal aqui também. Desconto, né? De 30 e 135. Aqui também está desconto de 50%, cara. Então, não é bem 90, né? Porque eu não vi nenhum de 90%. Todos foram de 50%, mano. E aqui no banner falou, né? Que estaria de 90%. A galera ali deu uma trolladinha básica. O modo redenção voltou. Pacote do Dino. Vamos lá no modo redenção, cara. Vamos ver como é que funciona o modo redenção. Para quem não lembra, ó. Tá aqui, ó. Ele só está aberto hoje, tá? Ó, 18 do 1 da meia-noite. Ah, não. Hoje não, mano. Ele está até o dia 24. Aqui é 18 do 1 até o dia 24 do 1, mano. Então, dá 6 dias aí. Uma semana de modo redenção. Deixa eu só ver aqui. Eu não vou trocar nada ainda. Eu vou esperar chegar o e-mail aqui. Que ainda não chegou. Provavelmente deve chegar lá pelas 4 horas da manhã. Deve chegar o e-mail com os outros 30, né? Enquanto isso, vou deixar assim mesmo. Aqui também, cara. Nesse modo aqui, ó. Lâmina Fatal. Você já conseguiu pegar a máscara? Muita gente me pergunta como pegar a máscara, mano. A máscara é o seguinte, velho. É você jogar. São 3 baús que você consegue pegar por dia. Tá? Eu ainda não peguei nenhum hoje, ó. 3 baús. Então, você vai pegando eles. De preferência, deixa eu abrir os 3 juntos, cara. A chance é maior, entendeu? E também, tenta ficar sempre em primeiro, tá? Pra você conseguir pegar. Tá? Então, você tem que matar aquele bichinho lá com maior dano. Que é mais fácil você conseguir pegar. Eu já peguei a minha, beleza? Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não for inscrito, se inscreve aí. E ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Fui. 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 But she's got me captivated. So the game, I'm gonna play it, yeah. Fui. Fui.